Não esqueça de deixar seu like, se inscreva em nosso canal, é importante seu like, tchau tchau Olá você do outro lado da telinha, olha hoje novamente estamos aqui na cidade de Iquipapá Registrando mais uma vez, sua belíssima feira né Olha aqui rapaz, a loja do João, bom dia pessoal Olha aqui, está vendo que legal Bom dia, bom dia Aqui o mercado de rua gente, olha que legal Nosso irmão Jackson ali atendendo o pessoal, olha lá Legal Olha aqui a forma, charque, olha aí Aqui a farmácia E a promoção hoje, como é que está por aí meu amigo? Aqui sempre tem né, vale 18, linha de qualidade, sem corante, fresquinha, tudo fresquinho aqui, graças a Deus Muito bem Olha só a promoção legal aqui Esse é o meu, foi 30, não, já foi pago já Já foi pago já E ofereceu 12 reais Doze Doze reais Beleza então Amém Olha aqui Olha aqui, goiá, batata, doce, yame Aqui a sequência, a galinha pé seco, olha só aquela galinha pequena rapaz Legal né Isso, ainda estou me comprando, aproveitando o preço, uma noção Preço baixo de variedade aqui Minhas amigas aqui conversando Olha aí Olha aí Aqui é o mercado de seu brechó, né seu brechó Beleza meu filho Tá bom querido É aqui rapaz Tá muito bem, opa Aqui nossa amiga Edvaldo Olha aqui, nosso irmãozinho aqui Edvaldo Aqui no mercadinho É o mercado de rua Mercado ambulante Mercado ambulante na rua, olha que legal Tá aí, beleza A galera todinha aí Pessoal Beleza aqui, tá bomzinho ou viu Olha aí A feira Beleza viu Olha que legal Nossa amiga aqui que vende o ovo Dá quanto o ovo hoje viu Será que é dezoito Dezoito Olha só que legal A pena é dezoito reais Aqui é o amigo das verduras Um real, dois a dois Nosso amigo aqui da verdura Aqui é o nosso amigo Yuri Bom dia, bom dia, bom dia Yuri Beleza Cadê o joinha pra nós O que é dezoito reais 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 Olha que legal! Olha a chá que louca! Pega a fecha! Pega a vontade de economizar! E venha ser feliz! Olha aqui também nossa amiguinha! Está aqui com seus produtos! Olha só que legal! Pontinha querida! Está bem? Sempre aí contente! Trabalhado! Não adianta! Não me faça o tempo é dinheiro! Portanto venha aqui embora! Venha para cá! Venha para cá! Venha para cá! É hoje! É hoje! É hoje que tem promoção aguardada! Olha! Carne da vinda a 20 reais o dia! Não indique esse preço em outra... Bom dia! Você está bem? Venha que nós prova! Carne da vinda a 20 reais o dia! A gente prova! Galerinha vendo o lanchezinho aqui! Aproveitando! Hora do lanche! Hora do lanche! Hora do lanche! Olha aqui! Olha aqui que legal! Que bacana! aqui ai Maquia assim a galerinha aí! Otax! Olha aqui! Vem ali! Beleza, ouvida, mozinho? Tá bom, querido? Beleza Tá gostando da feira? Tá, vem lá, vem a casa, falta dinheiro Falta dinheiro, antes é isso, produto tem de todo tipo de produto, né? De tudo tem, falta dinheiro Muito bem, beleza Valeu Eu vou fazer minhas compras, vou procurar a minha sobrinha ali Procurar a sobrinha dela Olha aqui a galera aqui, tá bom, Galula? Aqui a lojinha de calçados, né? Nossa amiguinha ali, calçados, olha só que legal Tudo bem, querido, tá boazinha, filho? Tudo bem Olha aí que legal, gente, tá vendo? É, rapaz, eu ia hoje pra uma outra feira Mas em virtude, né? Das estradas Aconteceram aí algumas coisas E eu tive que ficar por aqui mesmo Hoje, novamente, hoje, né? Olha a nossa amiga Beleza? Olha as portas aí, tá vendo? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? E as rosas, os nossos irmãos Olha só que legal aqui, rapaz Olha que bacana Tá vendo? Que beleza Rapaz, Deus, meus irmãos Tá todo mundo bem? Bem Olha só que coisa linda, rapaz, né? Estamos acompanhando aí E nós também, filha Tá acompanhando a gente? Sim Beleza A cliente aqui deve aproveitar e andar admirando aqui, né? Olhando as plantinhas Muito bem Foi, foi Então acompanha nós, tá bom? Forte e abraço Já são inscritos no canal? Marinho, eu não sou não Aí eu vi lá Quando você foi lá Foi mamado Isso Vai lá na estufa É, também É bonito Olha só que legal Olha que coisa linda Olha que coisa linda Tá vendo? Que beleza Olha que legal Pronto, eu tô aqui Lindo aqui Tá bom então Deus abençoe Forte e abraço Olha aqui Olha aqui As plantas Do irmão Pronto, já tô indo pra aí Muito bonita Aqui as plantas, né? E aqui tá Paz de Deus Céu de Deus Tá bom, filho? Mais uma vez Todo sábado Geralmente Deus prepara E vem pra cá Trazer os produtos, né? Verdade Glória a Deus Muito bem Então por aqui Hoje já existindo Mais uma vez A feira Olha aqui O pessoal Gente Aqui na feira Livre de Que papá Mais uma vez Vim até a feira Hoje que papá, né? Do outro lado Tava muita lama E eu fiquei atolado Deve nem vindo pra cá Rapaz Olha aqui Tá vendo? Olha aí Eu vou vir pegar dinheiro Pra comprar a minha toalha Também Depois, hein? É Tá vendo que vai a minha toalha Aqui, ó Olha aí Pastel, né? Eu vi ele Eu vi ele Em São Benedito E foi? Muito bem Olha só que legal A gente tá aí Todo canto Vai sempre um canto E outro aí Visitando as pessoas Cruzeiro do Gongo Angelim São João Ibateguara Palmeirina Em breve Tô indo em Agarayun E outros lugares lá também, né? Nossa querida Vizinha Maria ali Maria Beleza, Maria Tá bem, querida? Em nome de Jesus, irmão Amém Olha aqui o pessoal Aqui apoiando aqui o CD Nossa amiga também aqui Bom dia Tudo bem? Tudo bem? Joia Olha só que legal Tá vendo a galera aqui Tá no CD Uma coisinha aqui, ó Olha o pessoal aqui Muito bem Aqui também tem o nosso amigo Naldinho Bom dia, Naldinho Bom dia Tá bom, querido? Muito bom Aqui nosso amigo Naldinho Vamos olhar também Aproveitar uma passadinha ali, né? Olha só o estabelecimento dele aí Mangueira A mangueira Vem por metro, não é isso? É metro Tá quanto metro Da mangueira? Mangueira Tramotina Silicone Cinco reais e cinquenta metros Apenas Cinco e cinquenta Ela é siliconada, né? Silicone Tramotina Olha que legal Tá vendo? A não ser isso Você vem aqui Encontra outros produtos Olha só que legal Sempre mostra pra você Porque você quando quiser Fazer uma compra De material de construção Procura Naldinho Dá um pulinho aqui Naldinho Você vai encontrar Tudo o que precisa Variedade Olha, tem até os passarinhos E olha só que legal aqui Tá vendo? Que bacana Olha aí Arame farpado Cimento Naquele dia que eu vim Tava um monte Mas olha como vende bem Graças a Deus Olha, já tá acabando aí Tá vendo? A não ser isso Tem de tudo, né? Vem aqui entrando Olha aí Conhecendo as coisas Aqui dentro Tá vendo, pessoal? Tudo o que precisa Você vai encontrar aqui Em Naldinho Hoje tem outro gerente ali Hoje tá o nosso amigo ali Gerente Né? Beleza? Tudo jóia? Cliente aqui Muito bem Vamos lá Nossa amiga aqui Bom dia, minha amiga Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus Hoje estamos passando aqui Tá certo Oi, Rafa Hoje a gente tá dando Mais uma voltinha aqui Na feira Devagarinho, né? Me diga uma coisa É tudo o que precisa Que encontra No teu estabelecimento Encontra sim Descartáveis Coisas pra montar Festas Sabe? Como presente De velas Festas Tipo assim Painel Personalizados Tem como você montar A festa Tem até aquele modelo ali Montado Pode mostrar também Qualquer modelo Que quiser assim Personalizado Você faz, né? Nós trazemos Traz, né? Isso Muito bem Valeu então Forte abraço Nada Obrigado Obrigado Papá ganhando Mais um estabelecimento Aqui, né rapaz? Olha só que legal Estamos aqui Com nossa colega Aqui Bom dia Bom dia Então aqui no caso Mais um estabelecimento Comercial Para aqui Papá Ela aqui vai Trabalhar Atendendo Sobre A agência de viagem E também o escritório De advocacia Entendi Então Toda necessidade Que o pessoal tiver Jurídica No caso Eu procuro vocês Aqui, né? Isso Vou procurar O Telani Aqui Muito papá Beleza O Telani Tem também A minha irmã Que trabalha comigo Que amei Isso Eu confundi Até por sinal Você com ela Assim que eu li ali, né? Que ela mora ali atrás Ali aparece, né? Diz uma coisa E nesse caso Aqui a agência de viagem Você vai ter viagem aérea Também, é isso? Sim, a gente trabalha Tanto com aéreo Com ônibus Com viagens Para internacionais Nacionais Qualquer lugar do mundo É só procurar aqui A agência de turismo Beleza Então O telefone É o 9945 7696 9945 7696 Beleza Então Forte abraço Obrigado 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 Olha aqui a galera Aqui Beleza Tá joia Filho Joia Olha aí Aqui Beleza filho Tá por aí, né? É irmão Então por aqui Muito bem A joia É isso aí Olha aqui a galera Queijo Olha aqui De ver De ver E Olha a nossa amiga Aqui De ver De ver Obrigado Muito bem Muito bem Aqui É isso aí 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 Beleza Beleza Opa Oi Amigo ali Paulo Galera aqui Também Temperada Temperada Diferente Legal Olha aí Aqui Quanto Grande Variedade Também Olha aqui A uva Topaga 10 Nossa Amiguinha Aqui Também Ocupada Ali Falando Com o pessoal Olha só E aqui Promoção E aqui Promoção da uva Né Olha só 10 reais E hoje tem caju Também temos Com caju Bom dia Bom dia Comprei amendoim aqui Com rapaz Hein Olha aqui Onde é que eu compro O corpo faz tabu Pessoal aqui Trabalhando Alô Ana Beleza Olha que beleza Tudo joia Tudo joia Beleza Promoção Tá bacana E tem o que Tão bom Pra nós Promoção Aí hoje Promoção Tudo Tudo Muito bem Vamos embora Beleza Beleza Tudo joia Temos também Promoção Aqui hoje Temos também Tapioca Massa Pra fazer Massa Fazer tapioca Massa Pra fazer bolo Né Isso Legal Pé de moleque Cafetinho E muito bem Isso Beleza Valeu Valeu A nossa amiga Aqui Já tem Já tem as plaquinhas Da visão Bom dia Querida E os clientes Aqui Aproveitando Olha os clientes Aqui Quem tem filho Lá fora Em São Paulo No Rio Vai ver vocês Aqui na feira De Quipapá Viu gente É legal Olha aqui Olha aqui Muito bem Beleza Então Estamos aqui Quipapá Resistindo aqui Olha aqui Vai tomar um caldo de cana Biel É Ei rapaz É bom demais Isso Você toma com limão Ou sem limão Biel Com limão Sem limão Sem limão Muito bem Olha aí A galera Rapaz Alô Bruna Bom dia Você está bem Meu bem Graças a Deus Beleza Aqui Olha aí Bruna trabalha Desde criança Né Bruna Quantos anos Você começou aqui Com tua mãe Me lembro Dos sete Você nem lembro Dos sete anos Já estava por aqui Acompanhando ela Né Legal Hoje está aí Uma moçona Bonita Beleza Beleza Então Valeu Valeu Mas já está acabando Também Queijo de coles Queijo de manteiga Paz do irmã Você está bem Querida Aqui é a loja De Dona Elieta Nossa amiga Dona Elieta Olha só Loja de imóveis Você encontra também Eletrodomésticos Olha que liquidificador Lindos Olha só Um sofá Muito belo Lembrando a você Que não esqueça Deixar seu like Muito importante Seu like Vai nos achitar É muito bem Beleza Muito bem Querida Forte abraça Olha 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 Beleza Beleza Tá joia Filho Joia Olha Olha Beleza Filho Tá por aí Muito bem Muito bem Tá joia É isso aí Olha Olha Galera Queijo de menino aqui Tá vendo E Outra Nossa amiga Aqui Muito bem Obrigado Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Amigo Obrigado Muito bem Amigo Beleza Beleza E aí galera, aqui tá bem Temperada Olha aí, temperada diferente, hein? Legal Olha aí, aqui quanta grande variedade Olha aqui, a uva safaga 10 Nossa amiguinha aqui também Ocupada ali falando com o pessoal Olha só E aqui promoção da uva, né? Uva até reais, baixou Olha só, 10 reais a uva 10 reais e hoje tem caju, prezinho, prezinho Também temos com caju Bom dia Comprei amendoim aqui Com o rapaz, hein? Olha aqui, onde é que eu compro o coco, faz tabu Pessoal aqui trabalhando Alô, Ana Beleza Olha que beleza Tudo jóia, filho? Tudo jóia, beleza Promoção tá bacana aí, tem o que tão bom pra nós promoção aí hoje? Hoje promoção de tudo, tudo Muito bem, bora Muito bem Demora Beleza, meu filho? Tudo jóia? Temos também promoção aqui hoje, temos também tapioca, massa pra fazer massa fazer tapioca, massa pra fazer bolo, né? Isso Legal, gente Pé de moleque Cafetinho E muito bem Pé de moleque Isso, beleza Valeu Valeu, meu filho A nossa amiga aqui já tem, já tá as plaquinhas avisando, bom dia, querida E os clientes aqui aproveitando, olha aí os clientes aqui Quem tem filho lá fora em São Paulo, no Rio, vai ver vocês aqui na feira de equipapá, viu, gente? É legal, olha aqui Olha aqui Muito bem Beleza então, estamos aqui aqui, papai, resistendo aqui Olha aqui Pode tomar um caldo de cana, Biel? É Ei, rapaz É bom demais, viu Você toma com limão ou sem limão, Biel? Sem limão Com limão? Sem limão Sem limão, muito bem Olha aí a galera, rapaz Alô, Bruna, bom dia Você tá bem? Meu bem, graças a Deus Obrigado 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.